Em São Cristóvão é preso um homem suspeito de esconder maconha enterrada em quintal de casa. É mole ou quer mais, minha gente? Vamos ao vivo agora com o repórter Marcos Couto, ele tá na cena. Começa a história aí, Marcos. Boa noite. Qual a quantidade? A gente já tem? Boa noite, Mariana. Boa noite a todos do Cidade Alerta Sergipe. É exatamente isso. Além de drogas enterradas, teve também a plantação de maconha. E tudo começa depois de uma boa ação da Polícia Militar de Sergipe através da primeira companhia independente no município de São Cristóvão. Policiais da Força Tática realizavam rondas ali no bairro Rosa Elze. E ao passar pelo Tijuquinha, que é um loteamento conhecido Tijuquinha, lá no Eduardo Gomes, próximo Eduardo Gomes, se depararam com um homem. Uma denúncia chegou para a polícia que este homem estava realizando tráfico de drogas. Ele foi abordado. E na abordagem, uma pequena quantidade. Até aí, tudo bem. Entre aspas. É droga. O que acontece? A polícia, ao verificar, viu que ele teria dito que era usuário. Mas depois de uma extensa conversa, contradições, ele teria revelado que dentro da residência havia mais drogas. Os policiais, então, foram até o local e, ao chegar lá, dentro da residência, encontraram uma pequena quantidade de entorpecente. Na parte exterior de uma casa alugada, lá no Tijuquinha, o homem conhecido como Zequinha, parece até a história daquela música, O Zequinha escondeu dentro do chão drogas e a plantação de maconha que você está acompanhando agora com exclusividade na TV Atalaia, a TV dos Sérgio Panos. Ele, sem ter como se sair desse flagrante, chegou a abrir o jogo. Realmente, eu fazia o plantio, dois péres maiores, um menor, além da droga enterrada e os policiais da Força Tática não tiveram conversa. Apreendeu todo esse material e todo ele foi levado para a central de flagrantes. O homem foi preso, mas acredite, a informação que nos chega agora, nesse certo momento, é que o suspeito foi colocado em liberdade. Foi feito o flagrante, passou pela audiência de custódia e que ele teria já saído da delegacia, inclusive com a foto na praia. Os policiais militares continuam realizando rondas porque a informação que chegou para a Força Tática é que este homem tem ligação com outros grupos lá no município de São Cristóvão, em especial lá no Tijuquinha, que fica naquela área do Rosa Elze, na zona sul do município. O que acontece agora? A maconha prendida, o homem levado para a delegacia e a informação que já foi liberado, Mariana Sena.